E aí, pessoal, beleza? Caralho, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vamos estar dando início à terceira temporada do The Walking Dead, galera. A gente zerou a primeira, a gente zerou a segunda, a gente zerou Michonne. E foi um ótimo The Walking Dead, porém pequeno. E agora a gente vai jogar a terceira temporada, galera. Eu tô ansioso pra terceira temporada. Eu sei muito pouco da terceira temporada, faz muito tempo que eu vi. E a quarta temporada eu nunca, nunca joguei. Eu não sei nada. Então, bora lá, terceira temporada. Uma nova fronteira. Enquanto o mundo desaba, Javier Garcia luta para manter a família unida. E Clementine busca a única pessoa que lhe resta. Caralho, Clementine. Então, beleza, é uma outra família, mas a Clementine. Vambora, mano. Vambora no The Walking Dead, Season 3 aqui. Lembrando, todo dia eu tô apostando, eu posto às 10 da noite. É provável que os episódios dessa terceira temporada sejam grandes, tá, galera? Os episódios The Walking Dead e Missione mal passavam de uma hora. Mas é provável que os episódios dessa terceira temporada sejam grandes. Vamos... Aqui, ó. Tá em português. Legenda, grande, beleza. O volume tá ok. Vamos colocar aqui no set. Graphics Black tá desligado. Bom. Beleza. Rapidinho. É, não tem como mexer nos gráficos aqui. Então, vambora. Jogabilidade... Ah, gráfico tá aqui embaixo. Eu burro. Tá. Qualidade de textura. Qualidade de renderização. Vamos colocar médio. Pra rodar melhorzinho, vai. Bora aplicar, vai. Aê, vambora. Eu não quero que fique travando. Vamos lá, então. Vamos começar aqui, mano. Escolha como começar a sua história. Ah, eu vou continuar, mano. É possível iniciar The Walking Dead e Mano da Fronteira como uma nova história. Vamos continuar. Importar arquivo de jogo. Vambora. Kenny está viajando com... Quer dizer, Clem está viajando com Kenny e AJ. Beleza. AJ, Kenny e Clem continuam rumo a Wellington, onde Clem soube que Kenny não teria permissão para entrar depois disso e saíram juntos de Wellington. Esse foi o final da segunda temporada, galera. Vambora. Simbora, mano. Beleza. Episódio 1, 2, 3, 4, 5. GG, mano. Episódio 1. Laços que unem parte 1. Quando o Javier e sua família acidentalmente cruzam o caminho de um grupo rival, um simples mal-entendido rapidamente foge de controle. Cacetada. Vamos lá, iniciar o episódio, galera. Eu estou ansioso, mano. Será que a gente vai encontrar bugs nessa terceira temporada? Bugs providos pela versão Collection, que não tinham no jogo antes. Tomara que não. Vamos lá. Aquela mensagenzinha, né? Esse jogo se adapta às suas escolhas e história moldada pelo seu estilo de jogo. Beleza. Telefone tocando. Quem será? Eita. Corre, maluco. Beleza. Nossa. Isso é antes do surto, galera. Provavelmente. É. Isso é antes da merda. David! É o David! Ei! Ei! David! Eu tive que deixar meus carros e o tráfico se tornou por milhas. Ele está morto. Hum! O pai dele morreu, mano. Não! Não! Eu, 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 eu tentei. Você é um pedaço de s***, você sabe disso? Caralho. Uma vez. Justa a única vez que você precisou estar aqui. Ele tentou chegar, velho. Tá, entendi. Olha, olha, eu entendo que você está angry, mas por favor... Angry? Oh, eu sou mais do que angry, Hobbit! Caralho! Porra, velho! Porra, velho! Porra, velho! Eles foram aqui por dias! E onde você foi? E onde você foi? Nós estamos lá. Todo ao redor dele. As pessoas que amam ele. Todo ao redor dele. E ele está assustado. Eu estou vendo a panique em seus olhos, e ele está procurando a sala. Onde está Javier? Onde está meu filho? Eu estou lá, bem perto dele, mantendo a mão dele, como um bom filho. E ele nem vê-me. Ele nem vê-me porque ele está procurando para você. Você não acha que há milhares de lugares que nós gostaríamos de? Você não acha que todos precisamos fazer sacrifícios? Eu me desculpe, ok? David, Jesus, eu... Desculpe não traz ele de volta. Eu me desculpe. Caramba, mano. O que é que você está lutando? Eu posso ouvir você de dentro. O que está acontecendo? Nós estávamos apenas... Falando, Gabriel. Certo. O seu pai e eu estamos apenas... Há um pouco de conversa. Vá dentro, mijo. Nós estamos em um minuto. Vá. Vou pegar... É meu irmão, vai. Vou pegar... É meu irmão. Acabou, mano. Recebi a bronca. Não está do lado do pai. Quando o pai morre é foda também, né? É. É, foda, né? A cerveja para... Eu não vou brincar não, ué. Eu sei. Eu sei. Você acha que eu estava me desculpado de você. Não, eu não acho nada. Bem, eu estava. Por um tempo. Não, eu acho que você está me desculpado de você. Você perdeu mais do que eu nunca vou ter. Mas talvez algo bom pode acontecer de tudo isso. Porque nós precisamos de você aqui. É hora de crescer. Você não pode correr de isso. Não mais. Beleza. É, os irmãos brigaram. Mas ficou tudo bem. Cade. Eu estou muito desculpa, Javi. Eu estou muito desculpa. Obrigada. Vamos entrar. A sua mãe precisa você. O que aconteceu? Vamos lá. Ele jogava beisebol, então. Ele deve ter perdido a carreira dele do beisebol. O irmão dele deve ficar puto porque ele nunca estava em casa, né? Para ver o pai e a família. Ele está com o uniforme de beisebol, né? De um time, aparentemente. A mãe dele. Eita. Porra, a família dele odeia ele. Eu tentava. Eu tentava. Eu estou muito desculpa. Ele está desculpado, meu filho. Ele está desculpado. Ele está em um lugar melhor, mãe. Não, não. O irmão Hector está cuidando dele. O que são os planos para o funeral? David fez um acordo com o seu pai antes de passar. Eu não posso conectar. Dizem que não há serviço. Hum, mano. Será que começa o surto agora com o pai dele morto? Nossa, cara. Ela não sabe que eu vou... Ela não sabe que eu vou... Ela não... O que? Mano. Ah. Caralho. Vai começar agora. O vovô não morreu. O vovô... Caralho. Ele está em pé. Mano. O vovô vai se transformar. Rafa. Rafa. Como é isso possível? Vamos! Vamos! Papá! Calma! Eu estou aqui! Você está em casa! Ele está louco! Ele atacou, Hector! Ele está só confundido! Mamãe! O que é isso, velho? Caralho! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Mordeu a cara da velha! Não, não, não! Não, não! Mamãe, eu tenho queim! Eu tenho queimado! O que é? O que é? O que é, velho? Eu me desculpe, papá! Não, não! Nós precisamos ir! Nós precisamos ir para o hospital! Deixa eu olhar para ela! Deixa eu olhar para ela! Gabriel, onde é a irmã? Caralho! Caralho! Orang hora! Não! Caralho! 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 Mariana! Onde você está? Mariana, nós temos que ir. A Yaya está morta. Vamos, amor, nós temos que ir. Não, não, não! Não, não, não! Está tudo bem. Hospital da Câmara General, eu sei o caminho. É irmão? Será? Tio? É o que esse cara aí? Nossa, mano, que começo foda, galera. Cara, que começo foda, mano. A gente vai ter essa nova família, né? Provavelmente tentando sobreviver. Muito maneira. A Clementine deve aparecer no primeiro... Nossa, a quantidade de zumbi. Caralho! Caralho! Nossa, quantos zumbis, mano. Eu tenho uma diminuída nos gráficos, galera. Se tiver alguma coisa... Estranha por causa disso. Nossa! Nunca... Isso é muito zumbi. Eu nunca vi tantos zumbis, velho. Eu não acho que eu já vi tantos. É definitivamente crescendo. Sim. Não é um ótimo signo. Não é um ótimo signo. Eu deixei a minha botela de água. E as crianças cresceram, velho. E as crianças cresceram, velho. Vamo continuar. Vamo continuar. Vamo beber uma agulha. Vamo continuar. Vamo beber uma agulha. Nossa. Eu não acredito que você encontrou a árvore. Não é brincadeira. As pessoas provavelmente cresceram isso antes de perceber que precisavam comida. não acordar. Não acordes, criança. Tudo bem. Só... Você sabe, faça rápido. Eu não quero você acordar os filhos. Relaxa. A Mariana tem os microfones e o Gabe está drogando. Eu acho que estamos no clube. Você quer alguma? Não. Não vou fumar, não. Preciso ficar atento na estrada. Não. Não, obrigada. Um de nós deve estar... Sober. É isso. Ei, mano. Ei, o monarque. Eu disse que não mudarei quem eu sou em meio deles. E quando ele propôs, eu lhe lembro de que não sou exatamente a matéria do matéria. Ei, o monarque. Ele estava me assustado, mas... Eu consegui sentir que estava preocupada. Eu sabia que ele ia me tentar mudar. Ou pelo menos ele esperava que estar em meio dos filhos me mudasse. Você sabe? Eu acho que ele foi. Você esquece ele? Eu acho muito sobre isso. Honestamente, eu não sei. Eu costumava falar mal sobre todas as mamães que vão continuar sobre criar seus filhos sendo a coisa mais difícil do mundo. Gabe está me fazendo começar a pensar que eles tinham um ponto. Nem brinca com isso, mano. É uma brincadeira. Isso não se fala, filha. O que é isso, filha? É, mano. Eu percebi que isso foi uma mudança estranha. Desculpa sobre isso. Você sabe que os filhos podem ouvir você. Mas ninguém quer ouvir seus pais falando sobre isso. As mamães e anjos não se importam. Eles estão dormindo. E além disso, nós não somos realmente os pais. Mas ainda não. O cara, ele está fumando maconha. Fala a verdade. É, Lizzy. É, Lizzy. Por enquanto, está suave, né, galera? Como sempre, o começo é suave. Não o começo da segunda temporada, né? O começo da segunda temporada foi terrível. Clementine, a Christa. Foi uma coisa terrível aquele começo lá, mano. A Christa é essa que desapareceu. A gente nunca mais viu ela. E é provável que ela não apareça aqui, não. A menina está rezando. Uma garrafa d'água, né? Uma garrafa dourada, né? Uma garrafa dourada, né? Uma garrafa dourada, né? Bem, vamos começar com um pouco de água, e vamos lá, né? Nossa. Caralho! Caralho! Porra! Hey, where are you going? Okay, that's cool. Have fun. Oh, Jesus. It never ends with him. Cara, esse moleque é maluco. I hate when they fight like that. I really hate it. It's like... All Gabe wants to do is argue. Doesn't matter what it's about. Well, that makes two of us. But... We're stuck with them, so... At least you have your headphones. Yeah, but... The batteries have been dead for a couple of weeks. I mostly wear them to fool you guys. Caramba! It's easier to stay out of it that way. You... You sneaky little... That's smart. That's pretty smart. Be nice to find some dinner. In a junkyard. You never know. These past four years, people have been hoarding all kinds of shit in all kinds of places. Oh, and Mari, if there's any trouble, you'd find one of these cars. Yeah? Lock yourself in and don't come out. Not even once it's quiet. And wait as long as you can. Okay. Good girl. Opa! Caramba! Ah, os gráficos estão bem legais. Apesar de eu ter reduzido pro médio, tá bem legal. Vamos dar uma olhada pra esse lado aqui. Hum, a gente não tem mais o botão shift pra poder andar rápido. Opa, dá pra pausar com espaço, eu não sabia. Oh, isso é maneiro, um botão de pausa. Ou tinha o botão de pausa e eu não me lembrava. Provavelmente tinha, eu não me lembro. Vamos dar uma olhada pra esse lado aqui. E aí, Mariana? Caneta? Pra quê? Ah. Mariana, Beleza. Ela tá certa. Ela tá... Ah, vai. Ela tá certa, vai. Embora a gente tenha que procurar suprimento, ela tá certa. Se a gente esquece tudo, fodeu, né? Janela quebrada? Não dá pra ver. Ah, agora o shift. Parece que não tá funcionando, não. Oh, that's gross. O que que tem aqui? Vai sair barata. Ok. Now I'm sorry I did that. Vamos falar com a Kate. Cadê o moleque? O moleque foi na frente. Você encontrou algo? Eu não posso parar de pensar sobre essa herda. Nós ficamos acertados e é isso. Paz, assalto. Não pode me enxergar o caminho daquela. E nós vamos ir em segundos. Eles não vão nos alcançar. Ei, não pensem sobre isso. Nós estamos cuidadosos. Nós somos inteligentes. Nós vamos ficar atrás deles. O luck runs out só facilmente como o gás. Vai ter uma última, sabe? Uma última hã de gás. Uma última peda de comida. O que se esse lugar está vazio? E o próximo? E o próximo? Nós não vamos deixar isso acontecer. Ok? Ok. Eu deixo ele ter seus 5 minutos. Eu estou bem. Beleza. Pô, mas é foda ser pego num bando daqueles ali, cara. Puta merda. Imagina. Tanque de armazenamento. Não tem. Só se a gente ficasse morando aqui, né? Seria útil. Uma vez que esse carro fez alguém muito feliz. Agora ele está aqui. Estou morrendo. Assim é a vida. Assim é a vida. Mais um zumbi embaixo do carro, velho. Sai fora. Esse jogo está menos sangrento, creio eu. Pegamos o que deu pra pegar. Encheu um pouquinho. Ah, não tem muito. Mas todo mundo ajuda. Ah, o moleque está ali, ó. Beleza. Galera, é sempre bom olhar tudo. Embora a gente saiba que tem coisas que não são pertinentes se olhar, é bom a gente interagir pra ter diálogo adicional em tudo. Nada. Cara, um ferro velho num apocalipse zumbi, galera. Pode ser uma mina de ouro. Vou falar com o moleque primeiro, vai. E aí, moleque idiota. Foi na frente, não falou nada. O que está acontecendo aí, amigo? Estou em um bom mood, ok? Eu queria ir embora, mas... ele não. Eu só queria que não estivéssemos sempre na rua. Eu gosto de estar com outras pessoas. É só... Estamos naquele carro por tanto tempo. Vamos pegar gasolina daqui desse caminhão primeiro, vai. Vamos pegar gasolina daqui desse caminhão primeiro, vai. Se tiver, né? Esse aqui parece promissor. Vamos ver. Porra. Encheu. Ah, não. Vamos pegar mais ainda. Vamos embora. Vamos pegar daqui, vai. Cadê? Cadê? Aê. Acho que tá bom, né? Encheu tudo? Caramba. Tem que encontrar mais. Porra! Caramba, vamos ter que cortar a gasolina toda do lugar. Não vou subir ali nem ferrando, mano. Aqui na escada sim, mas ali... Parece que tem mais que tem mais para ver aqui. Ah, cara... Subi, mano. Tem que ter sorte? Algumas. Mas não tem suficiente. Gabe? Ei, Gabe. Vamos olhar por lá. Gabe? Estou perto do Javi. Entendeu? Tem que falar, mano. Senão o moleque faz merda. Hum, uma ambulância, cara. Liga pra Samu, liga pra Samu. Ela quis transar com três, deu hemorragia no cu. Vamos olhar aqui. Não abre. Vamos ver o tanque. Aê. Vamos lá. Ah! Caralho, gasolina pra porra. Tá enchendo. Caralho, a gente achou muita gasolina. Vamos dar uma olhada aqui. Toma! É, como eu tinha dito antes, parece que tá menos gore o jogo, né? Menos violento, eu diria. Mano, alguém mora aqui, velho. Alguém deve tá morando nesse lugar aqui. Cara, não é uma boa ideia olhar aqui, mano. Tipo, separar do grupo, ficar muito longe. Mas o jogo manda a gente fazer dessa decisão, né? Então, porra. Vamos olhar. Tá cheio de coisa aqui, velho. Por baixo, então, né? Cara, essa é uma ideia tão estúpida, velho. Invadiu o lugar é uma ideia, tipo, muito estúpida. Caralho, vambora. Olha a merda, galera. Olha a merda, mano. Era só pegar a gasolina e ir embora, cara. Cara, era só pegar a droga da gasolina e vazar. Gabe, come check this out. Not the cleanest place. Oh, no muertos, at least. Just be careful. Vamos olhar tudo, né? Alguém tá dormindo aqui, velho. Alguém tá dormindo aqui, velho. Tem livros aqui, cara. Ih, mano, alguém mora aqui, velho. Tem danoninho, cara. Eita porra. Oh, check it out. This is actual honest to God pudding. Seriously? And it's not just food. There's a mattress, there's blankets. Someone else's mattress. Someone else's blankets. We need to just take our gas and get on the road. Não parece seguro, mano. Parece que é de alguém. This place does have a funny feeling about it. And if muertos were somehow surrounded us. Great. Now I'm officially creeped out. Come on, one night. We bunk down. Eat a real meal. It would be nice not to sleep in the van for a change. It's perigoso, cara. The hurt is coming. If it's not here already. We should go and get ahead of it. Before it's too late. The fence is reinforced. We'll be fine. We found this. Why can't we just enjoy it? A gente tem que continuar andando. Another shitty cramp night in our shitty cramp van. Hooray. Come on. Let's at least grab the food. Thanks for that. Backing me up and all. How does it feel to be the bad guy this time? Must be a new sensation for you. Oh, merde. Uh, it sucks. Let's go back to the way things were. You know, back when I was the fun one. Hard pass. You're the grown-up now. Hey, Kate. Can you come help us with this? Hey, uh, wait. But you... What do you mean? This way you can make up for being the bad guy. Thanks. Grab some gas. We need to head out soon. What the fuck do you think you're doing with our gas? Ih, mano. Ih, mano. Fudeu. Oh, speak up. Whoa, whoa. Look, the gas is all there. Just keep it. Yeah, I'm thinking it's a little too late for that. You ain't the loner type. I can tell. I know you got people. They're out scouting around. But they'll be back soon. They're not gonna be too happy if they see you pointing a piece at me. Yeah, probably not. Then again, maybe they're already here. Waiting to make an ambush. Fan out, look for the others. Lonnie, you're with me. Hey, you assholes in there. I got your boy. You don't want them getting shot. You best come out there careful with your hands up. Go on. You first. You get ambushed by your own people. That shit's gonna make my day. Open it real slowly. Beleza. Beleza. Vamos tapar o buraco pro cara não ver, né? Ih, comemos. Parece que você e seus amigos tiveram um real feijão, Tom. Você não pode apenas pegar o que você gosta. Não dá pra pegar. Eu não vou rolar assim. Olha, nós nem pegamos nenhum. Realmente, alguém deve ter sido aqui antes de nós. Olha, eu, eu, eu entendo, tudo bem? Você está morrendo. Quem é o diabo? No final da sua ropa, você pensou que você ia pegar o payderk. É um erro de honestidade. Mas eu tenho esse sentimento que você está morrendo de nada. Eu não vou deixar isso como a última vez que alguns assolos deram em nós. Tenha um cuidado com essa dica, eu vou pegar alguns cuffs. Você tem. Só relaxa, ok? Não precisa fazer isso mais difícil. Olha, seu amigo não pensa direto. Então vamos conversar, ok? E aí, você e eu, nós podemos conseguir isso assolá-lo. Não, é o seu envio. Olha, cara, isso não tem que ir. O que foi aquele som? Caralho, vou ter que lutar com ele, mano. Ih, mano. Pelo menos ele não morreu. Ele está vivo. Teu amigo está vivo. Você tem que pagar o que você tem feito aqui. Caralho, mano. Eu matei o cara na porrada da... Sem querer? Não é possível que eu matei aquele cara. Caralho, os caras me levaram embora. Caralho, você tem que pagar o que você tem feito com a minha família? Por favor, cara. Just do us both a favor and pretend you're still asleep. I wouldn't start talking if I were you. Cara. You're lucky we'd do things a certain way. I'm already tempted to put a bullet in your brain for what you did to Lonnie back there. O Lonnie... Aquele cara morreu, mano? Stop talking, I'm gonna get angry. You have to go back. My family's back there. Hey, you gotta listen to me. There's a herd coming. A massive one. Yeah, and that's why we're driving away from it. Please, just... Stop, all right? You don't want me riled up, kid. Not another word, or God help me, I'll put you to sleep myself. We still got a hall ahead of us, and I'm not about to listen to you. What the hell? Stop! Stop! Oh, shit! Caralho! Não, não, não! Mano, eu vou pegar! Hey! Ah, mano, não vou atirar nele, não, vai. Não tem por que atirar no cara, tá ligado? Já bateu o caminhão, já tô longe. Por que eu atiraria nele? Ah, por que atiraria nele? Ah, por que? Sim. Tudo bem. Isso é bom. Just keep looking forward. Ah! Mano! Clementine! É a Clementine! Mano Mano, a Clementine jogou uma árvore na frente Você exagerou, Clementine Mano, você tá me roubando, você tá roubando da minha sobrinha, cara Devolve aí, Clementine, devolve o chocolatinho, ela devolveu, boa Caralho Tá bom Eu não tenho escolha Porra, Clementine Pelo menos ela falou o nome pra gente Ah, vambora, mano Será que a gente tá muito longe do lugar, cara? Que a gente tem que chegar lá na nossa... Eu tô amarrado até agora, velho Ninguém me solta Eu ainda não acredito que eu matei aquele cara com uma porrada, mano Ela fez a mesma coisa que a Jane ensinou pra ela Legal Caralho Caralho, tem bastante, mano Não é, walkers Não é? Não é, não é? Não é? Estou acostumado a estar com outras pessoas Não por um tempo, por qualquer forma Normalmente, é só eu, por minha própria Desculpa acertada Eu não estava desculpando Então, quem está na este jardim? Os filhos dos meus irmãos E a sua esposa É impressionante, sobreviver tanto tempo Não tenho certeza de como você fez Só... Deixando todos juntos assim Eu fiz o que eu tinha que fazer para proteger eles Deixei eles fora de problemas, o melhor que eu puder Sabe? O que? Mas, às vezes, não é suficiente Mas, como você? Você deve ter sido muito jovem quando essa coisa começou Eu estava, mas algumas pessoas olham para mim também O que aconteceu com eles? A mesma coisa que acontece com todos Caramba, mano Não tem como lembrar da Clementine Sem lembrar do Lee E minha família? E minha família Beleza Caralho Caralho! Caralho! Achei, mano! Caralho 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 Vamos matar alguns, então, mano. Ah! Caralho! A munição da Clementine deu defeito! Cacete! Pau! Leite de cavalo, velho! Caralho! Caralho! Uh... Tudo bem, mano. Beleza, mano. É um lugar bem legal, na verdade. Estou construído de uma velha airstripa, acho que. As pessoas, na outra parte, não são minha favorita. Não vão ficar... É apenas uma parada de cavalo. Ok? Nós iremos quando há uma velha. Espero que essa velha vem logo. No entanto... Ei, Javi. O que... O que está acontecendo? Minha família... Estão ainda fora lá. Estão no meio de tudo isso. Se vocês fizeram isso tão longa, eu tenho certeza que vocês sabem... Vocês sabem o que fazer. Espero. Vamos. Vamos. Eu tenho que ver um cara sobre algumas bolhas. Caramba! Ela vai cobrar o cara que vendeu a munição estragada pra ela? Não é? Olha o cara ali. Beleza, mano. Ó, uma mesa de sinuca. Que legal. Que legal que esses lugares o pessoal relaxar, né? É necessário. Não funciona. Jogo de seadrez. E aí, pessoal? Vamos olhar pra... Dá uma espingarda lá? Igual a da Clementine. Vou falar com o cara. Me conhece? Me conhece? Caralho! Caralho! O cara me conhece! Caralho! O cara me conhece! O cara me conhece! Ele tá falando que... Ele me conhece quando eu jogava Baseball. Ele tá falando que... Ele me conhece quando eu jogava Baseball. Ele joga o lugar? Eu só pego seu dinheiro. Eu só pego seu dinheiro. Eu só pego seu dinheiro. Ah, na verdade... Se você é o tipo de jogador... O jogo é Poker. Cinco cartas. O que você acha? Deve me ligar ou me ligar? Deve me ligar? Cara! Vai! Paga pra ver! Vai, moça! Joga e ganha! Porra, ele ganhou! Caralho! Ih! A mão dela era boa, cara! Mas... Que maluco cagado! Eu o jogador era boa, cara! Eu o jogador era boa, cara! Eu o jogador era boa, cara! E ele me deu uma caixa de bolas que não vai ser fechado! Ele poderia ter sido que ambos nos mataram! Ah, sim? E quem é você? Uma guarda ou algo? Mano! Porque eu não me assorei fácil, certo? E eu não me assorei fácil, certo? E eu não me respondo a atras, nem mesmo! Ela não precisa de um guarda costas, nem mesmo! Ela não precisa de um guarda costas, nem mesmo! E aí? Pusão do caralho! Deu bala falsa pra Clementine! Vou bater nele! Tal que ela quer, porra! Caralho! Clementine! Calma! Você já fez o suficiente de falar! Ele morreu? Calma! Há uma caixa lá fora e você está fechando uma... O que aconteceu aqui? Ele atacou o Javi, ok? Foi uma defesa de self-defense! Enfim de você! Ela realmente precisa de atrasar? É como ela falou, mano! Olhe o meu olho, cara! Claro que ela está dizendo a verdade! O cara a derrubou. Eu acreditava para a arma e me derrubou se ela não me parou. Veja? Você está feliz agora? Pfff! Pfff! Eu vou colocá-lo! Eu vou colocá-lo embaixo de uma caixa, até que eu descubro o que fazer com ela! Uou! Ei, o que? Você é verdadeiro? É verdadeiro! Agora, move-a! Você tem algum nervo vindo, e você está fechando a minha barra. Caralho! Eu menti pela Clementine porque o cara tentou me esfaquear, tá ligado? Eu tenho que tirar suas luzes, dois de vocês! Mas Eli foi um... 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 hum... um... Um... Tudo bem... Ela vai cuidar de mim. Caralho Eu não gosto de confusão não As coisas saíram do controle Eu não quero meter ela em problema, mano, ela cuidou da gente Ai Ae, o cara é legal, mano Tá bom, mano, tá certo A gente fez merda, não tem... Mano Tem cara de confusão, velho Não Algo que me diz que Tripp não vai ser muito feliz sobre você que nos derrubar da porta Ele vai ficar fã, mas ele vai ficar sobre isso Às vezes com ele, você tem que pedir desculpamento, em vez de desculpamento De qualquer forma, pense sobre isso Eu tenho que ver com algumas pacientes, mas eu vou voltar em uma hora Você sabe? Eu nunca tinha sabido que ela tinha isso em ela Sim, ela é... Ela é algo A coisa é, e talvez isso seja estranho Mas eu ainda confio a Tripp mais do que eu confio a ela Hum Ah, mano Acho que é melhor ir com o Tripp de manhã, galera A gente não pode... A gente fez merda A gente fez merda A gente não pode fazer mais uma Então vamos com o Tripp de manhã Você está certo Tripp tem mais músculo, apenas em caso Nós esperamos E vamos fazer uma camada com ele Eu estou feliz que você finalmente está ouvindo a razão Você sabe, quando eu conheci você Eu pensava que você seria um outro Como todos os outros E a pensar que quando nós nos conhecemos, você quase tirou minha cabeça E aí Sim Eu acho que eu fiz o certo nome Eu acho que eu fiz o certo nome Vai ser um tempo antes de essa herd passar Nós podemos ter um pouco de dormir Boa ideia Eu estou exaustada Eu vou pegar a luz Será que a gente vai ver agora? Parece que a Clementine vai ver um flash Opa O Kenny Beleza, o Kenny de fato ficou cego de um olho O plano do barco de novo O EJ, mano Eu não sei o que a gente vai conversar Isso é impossível para a sua idade Bem, o calor está rompido Ele está frio Onde é que a gente vai para a Florida Vambora Hum, obrigado por me ensinar, Kenny Hum Hum É verdade, quer dizer, no mundo de hoje né, no The Walking Dead Caramba mano, vai bater Caralho Caralho Ah, foi assim que a Clementine arrumou machucado na testa AJ? Oh Deus, você está bem Mano, Kenny Kenny O Kenny voou pelo vidro velho Oh shit, você está bem, Kenny? Eu estou bem, eu estou bem Mano, o Kenny está todo fodido velho Não, velho Mano Caralho O Kenny morre assim velho Caralho O Kenny morre assim velho Caralho 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 Puta merda Caralho 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 Cara, ainda não tanquei a morte do Kenny, velho. Puta merda, mano. Um acidente de carro. Martelinho. Vou matar esse bicho. Caralho, mano. É o radinho da menina. Mariana? Mariana? Mariana, você está aqui? Javi. Oh, meu Deus. Você está segura. Eu não acredito. Você me disse onde escutar. Eu só ouvi o que você disse. Blocar-se e não sair. Não mesmo quando é quieto. Eu continuo correndo por minha cabeça, tipo, em uma luta. Eu não sei o quanto tempo eu estava lá. Você fez exatamente o que você deveria fazer. Eu sempre sabia que você era uma criança inteligente. Obrigada. Pô, essa van já era. Essa era a van. Não tem signo de eles. Eles deveriam ter visto assim, então ir para algum lugar de outro lugar para escutar. Cabe. Nossa, está cheio de zumbi. Ah, eles estão ali no caminhão. Eles estão ali no caminhão. Mariana, fique em casa. Toma. 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 Apertar o que é tão mais legal do que mirar na cabeça do zumbi. Boa. Sim, achei. Hum, 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 hum Eu nunca vou ver você mais de novo, Dead. Nós só tínhamos um pouco de balanços. Não há jeito que eu deixaria isso acontecer. Sim, bem, você não está aqui. O herde apareceu e Mariana foi embora, e nós estávamos esperando e esperando, e então... Eu estava tão assustada. Eu estou aqui agora. Você não tem que ser assustada. É só aí, mano. Ei, você se assustou. Deve ter escrapeado no truque. Eu nem percebi. Ei... At least it's not a bite. Not much we can do about it here. I've got a lady friend who's a doctor. As soon as we get back to Prescott, she'll pat you right up. I'm Tripp, by the way. Pleasure to make your acquaintance. We should be getting back. Don't wanna push her luck. Who's the kid with the gun? Does she have a name you wanna share with us? Clementine. Or are you gonna make me do my own introductions? Clementine's a friend. Hi, there. Glad I was able to help. Well, we're very grateful to you. Really. There's a town nearby. It's safe. I like the sound of that. Oh, my God. Javi, do they have hot water? Even, like, lukewarm water would be okay. Hmm. And bubble bath. Wouldn't bubble bath be amazing? I think so. That'd be true. Right, Tripp? Well, I guess you'll find out. I thought you'd been to this place. I have. I just... I didn't have much time to relax in my jacuzzi suite. You know? Between you and me, these kinds of missions don't usually go so well. But you found every single one of your people. And you found them alive. Healthy. Reasonably cheerful. Guess I'm a lucky guy. Luckier than anyone I've ever met. When we get back to Prescott, you still owe me a working ride. I haven't forgotten about our deal. You couldn't have known what happened to your van, but still... Ah, beleza. That van was the only ride I had a leader. So maybe it's time to renegotiate. I know it's not the easiest thing to find, but... Cool. Thanks. Fuck. 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 Really fine. You could just jump back in here like, nothing happened? Haha. I don't think so. Javi! Nós não podemos deixar ela! Não! Caralho! Kate! Stop! Stop! Javi, ajuda! Faça algo, Javi! Faça algo! Cara! Vai! Que pariu, mano! Jesus! Jesus, eu sou tão... Ela só... Eu sei, Javi, e aí vai ter tempo para tudo isso. Mas não agora, Kate precisa de um médico. O que significa que temos que ir. Temos uma janela aqui, cara. Temos que fazer uma mudança antes de começar a chutar de novo. Caralho, mano... Caralho, mano! Não, tem que ir com a família, Clementine. Não, tem que ir com a família. Não, tem que ir com a família, Clementine. Não dá para ficar aqui, mano. A Mariana, tadinha. Temos que ir com a família. Mano Caralho Esse é o primeiro episódio Nossa, velho, que episódio foda, galera Essa terceira temporada tá muito boa, cara Você pernoitou no ferro, velho? Eu continuei na estrada, mano Eu não atirei no cara, eu deixei ele escapar Não tinha por que atirar nele, vai É, ficamos trancados, né? Nossa, é bem dividido o pessoal que resolveu ir embora do ferro velho Quer dizer, quem foi com o Trippie ou com a médica, né? Eu ainda acho que ir com o Trippie é a melhor decisão 15% ficou com a família, a maioria seguiu a Clementine Caramba, mano, porra, ficar com a família é melhor, velho Eu ainda acho que é a melhor decisão Bom Beleza, no próximo episódio a gente se vê, galera No próximo episódio, episódio 2 E a gente se vê no mesmo horário 10 da noite Sempre uma estreia Estreia com o chat ao vivo Onde o pessoal pode falar besteira Ou fica só eu aqui Bom, próximo episódio é Laços que Unem Beleza então, galera Vou encerrar por aqui e a gente se vê amanhã Tchau 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 Tchau